Olá, buenos dias. Estamos indo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, daqui a pouco. Olha a filinha que está no aeroporto. O aeroporto está fechado, porque é Curitiba, né? Tem tempo nublado. O que a gente está fazendo aqui mesmo? Escrevendo. Como expressar o meu amor? Bom dia, bom dia. Bom dia por quê? Estou bem com vocês, como é que vocês estão? Graça e paz. Agora estamos exatamente 15h92. Espera, deixa eu entrar no ritmo. Nós queremos conversar com vocês. Seu amor é verdadeiro, quebra as barreiras, derruba as fronteiras. Faça o molho, moleza. Estamos aqui em São Paulo. E agora a gente vai para Campo Grande. O que aconteceu com o Thiago Teucar? Aconteceu que hoje o dia começou bem tumultuado. A van estava sem freio. Aí pediram para eu ir de carro até a casa do Leandro. No caso, a Larissa iria me levar. E no final das contas o Ademir conseguiu uma outra van muito rapidamente. Agradeço ao Ademir. Aí eu não precisaria mais ir de carro até a casa do Leandro. Vai buscar em casa normalmente. Mas o que aconteceu? Eu estava quase de saída. Então a chave do meu carro ficou no meu bolso. Então quando eu estava prestes a embarcar, eu percebi que a chave do carro estava comigo. E para piorar a situação, a chave reserva estava na minha mochila. E eu falei, Larissa vai ficar louca comigo. Graças a Deus eu consegui deixar a chave do carro lá no escritório de uma agência de turismo. E a Larissa conseguiu lá buscar. O Luiz está caminhando, sentindo a luz. Vai Luiz! Não Luiz, volta! Volta vai te ir! Estou chegando. Não odia todo mundo não. Obrigado. O que está acontecendo antes? Estamos de olho até! Desce! Música Para ti Chegamos em campo grande Agora é 2h26 Mas na verdade é 1h26 Aqui Como diria Felipe Aqui é uma hora menos Tá torrando? Tô cara, já tive um problema aqui Já na nuca Já levantou folha E eu já tô inchado Eu também Olha a aliança já não sai mais Eles colocaram óculos para desfassar a cara de som E a falta de maquiagem Tô inchado agora Agora a gente vai pra um lugar que eu não sei Espero que vai almoçar Tem uma reclamação Duas A gente veio no carnaval Sempre sou eu que tenho que guardar as duas 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 E eu acho que vocês usam de desculpa Para falar que eu sou montador oficial De tetris A próxima eu não vou montar Tá bom? A gente veio no ar do acampamento Que a gente vai tocar hoje E agora a gente vai ver o som De almoçando Muito bom E é isso ai, vamo lá Tire um pé do chão Tire um pé do chão E me espalhe agora Vamos todos por lá Com ele E me dar Um Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Só tu me aceitas com o meu som Toca os meus olhos Eu quero te ver Mostra-me o caminho Pra te conhecer Eu sou teu Tu és meu Minha vida está em teu altar Cara, foi massa a primeira noite aqui Segunda noite deles aqui, mas primeira noite nossa Mas cara, muito bem, você fez coisas maravilhosas E é o começo do final de semana, tem mais amanhã e domingo O sono baixo estava bom O sono baixo estava muito bom Aí ó Se los hijos Viu? Ei Leandro E? Tá amarradinho? Viu? Quer fazer isso aí? Tchau 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 Tchau